Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Despertando o Seu Talento. Aqui eu conto estratégias e técnicas para preparar talentos do zero a uma conexão de fama e sucesso em apenas um ano. E mesmo que você já faça parte do mundo da moda, esse programa também é pra você. E se esse é seu primeiro contato aqui, meu nome é Fabiano Biazon e eu atuo no mercado preparando talentos há mais de 22 anos. E aqui eu conto do básico ao avançado. Pra você que deseja se profissionalizar como ator, como digital influencer, como modelo, como youtuber, partindo do zero. E o tema de hoje é Modelo comercial pode ter uma carreira internacional? Antes de continuar, eu quero te fazer um pedido especial. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu gostaria que você clicasse aqui para se inscrever e ativa aí as notificações pra toda vez que eu postar um vídeo, você receber um aviso. E deixe também o seu like. Assim, o YouTube vai considerar esse vídeo relevante e vai mostrar para mais pessoas que precisam saber do assunto também. Modelo comercial pode ter uma carreira internacional? Muita gente confunde na prática como isso funciona. Quando se fala em carreira internacional, principalmente de modelo, a gente associa as modelos que trabalham com a passarela, que fazem as grandes campanhas das grandes marcas famosas pelo mundo, que estão nas temporadas de moda em Nova York, em Paris, em Milão. Mas pouco se fala dos modelos comerciais que atuam em diversos países do mundo e constroem carreiras sólidas. Nem todo modelo internacional trabalha com a passarela e trabalha com o mercado fashion. Ao longo desses 22 anos, eu tive várias experiências e oportunidades de construir inúmeras modelos comerciais que atuaram em mercados na Ásia, em diversos países do mercado asiático e, inclusive, em mercados na Europa. São modelos que, muitas vezes, não têm um padrão de altura de uma modelo fashion, têm altura inferior a 1,75m. Muitos modelos comerciais, até mesmo com 1,70m ou inferior a 1,70m, tiveram oportunidades de mercado comercial internacional. Mas eu sempre pontuo uma coisa muito importante. Por mais que existe aí uma facilidade em buscar esse mercado para modelos comerciais com mais de 1,70m, existem, sim, as exceções. Existiram, em diversos momentos dessa caminhada, modelos que tinham um grande talento, que tinham uma grande facilidade em fotografar, em posar, em ter uma boa expressão. Modelos que tinham uma boa disciplina, e um bom comprometimento diante de um trabalho, de um compromisso, deram oportunidades de uma carreira internacional. Então, eu sempre acredito que vale a pena a tentativa, sempre vale a questão de buscar a orientação de um profissional, se existe ou não essa possibilidade, se existe, sim ou não, esse mercado. Hoje mesmo, dentro desse projeto, são mais de 18 modelos em desenvolvimento internacional, sendo preparados a uma carreira internacional, e muitos deles são modelos de mercado comercial. São mercados que nós já temos aí um caminho de conexão com mercados na Coreia do Sul, em Tóquio, em mercados que realmente possam ter um bom trabalho, um bom resultado, um bom rendimento, e são modelos que certamente serão, vão ter essa oportunidade de apresentação e representação. Mas, as pessoas associam que a carreira internacional está unicamente focada na passarela e nos modelos do mercado fashion. Quando existe essa possibilidade de um modelo ter uma característica fashion, de ter as medidas desse mercado, nós encaminhamos esse talento para os grandes mercados, os grandes centros de moda. Quando um modelo tem o potencial para ser um modelo internacional, trabalhar com comercial e não tem uma altura para o fashion, e a gente vê que existem mercados que possam absorver esse perfil, nós vamos encaminhar esse talento desenvolvendo essa possibilidade de internacional. O que um modelo comercial internacional faz? São modelos que realizam temporadas fora do Brasil, trabalhando exatamente com campanhas publicitárias, com catálogos, com trabalhos que são relacionados a foto, divulgando produtos e marcas. Então, é um mercado muito amplo. Existem muitos modelos brasileiros que hoje atuam em mercado internacional, atuando no comercial. Para ser um modelo comercial internacional e buscar uma dessas possibilidades, é importante dizer que você tem que ter muito cuidado, porque hoje existe também um mercado que é muito negativo em relação a isso. Você tem que ter sempre, em primeiro momento, saber quem é o profissional, qual é a experiência que ele tem nesse mercado, quantos modelos ele já teve nesse mercado, desenvolvendo essa atividade, essa conexão de internacional. Por isso que hoje eu conto a minha história, todas as descobertas, todas as conexões, todos os modelos que hoje são internacionais, que eu pude descobrir, preparar, que a minha equipe pôde lançar. A gente consegue mostrar hoje, todos os dias, essas histórias. E é importante essa referência, é importante você saber quem vai buscar por essa possibilidade, quem vai negociar esse contrato. A sua segurança e o seu bem-estar sempre tem que vir em primeiro lugar. Hoje, no mundo que tudo acontece de uma forma online, virtual, a gente também está muito exposto ao perigo. Então, buscar orientação, ter uma agência mãe, ter uma agência que conheça as pessoas no mercado, que saiba a procedência das agências, quem é o profissional. A agência pode até ser nova, mas quando uma agência é nova no mercado, o profissional que está trabalhando naquela empresa, já é uma pessoa conhecida de outra agência, de outras relações profissionais, de outras referências, porque a sua segurança é o mais importante. Quando se fala em uma carreira fora do nosso país, é importante entender que cada país tem a sua legislação, existem as suas regras e existem os meios legais de você poder exercer a sua profissão de uma forma legal, internacional, trabalhar e ter uma boa representação, sem correr riscos e jamais colocar a sua segurança em risco. Então, é uma das dicas que eu deixo, porque hoje no mercado, no Brasil, nós temos excelentes profissionais que desenvolvem esse trabalho de conexão de internacional, mas existem muitas pessoas que estão má-intencionadas no mercado, que não têm propriedade de conhecimento e colocam, muitas vezes, a vida de pessoas em risco. Nesses anos de trabalho, por diversas vezes, eu e a minha equipe tivemos que acionar aí uma espécie de um socorro para ajudar modelos que eram amigos de nossos modelos, ou que nossos modelos entravam em contato com a gente para ajudar um amigo que estava em sufoco, que estava com problemas de documentos, que estavam com problemas naquela temporada, porque a pessoa na qual representava, a pessoa na qual fechou esse contrato, essa temporada, não tomou alguns cuidados que eram necessários ser tomados para não colocar a vida desse profissional em risco e a situação em risco. Então, eu deixo aí uma dica, que é sempre muito válido, e é óbvio, para aquele que tem perfil internacional e quer buscar uma carreira internacional, é importante saber que, nesse momento, nós estamos preparando uma nova geração de talentos, de modelos internacionais, seja no mercado fashion ou no mercado comercial, e vai, logo em breve, ter até a possibilidade de avaliação de pessoas para esse recrutamento desse mercado. Então, vale você ficar esperto e conectado aqui para você não perder nada do que vai acontecer daqui para frente. Então, hoje, respondendo essa questão, modelo comercial pode, sim, seguir uma carreira internacional e pode ter uma experiência em diversos mercados, em diversos países, e é um mercado muito promissor. Eu posso até dizer que, hoje, se nós pontuar, se nós temos mais modelos fashion ou modelos comerciais no mercado internacional, eu posso dizer que nós temos muitos modelos comerciais, ao ponto que, ao decorrer do ano, fora de temporadas de mercado fashion, das semanas de moda, nós temos muito mais modelos comerciais em atuação do que modelos fashion. Então, nessa análise, em todos os mercados, existem modelos comerciais, existem modelos trabalhando na publicidade, na propaganda, assim como no Brasil, e é um mercado muito promissor. Ele é um mercado que existe grandes possibilidades e é importante, nesse momento, você que pensa em tentar uma carreira, é saber quais são os padrões de mercado, quais são as medidas exigidas. Você que pensa em ter uma conexão internacional, uma possibilidade internacional, um casting internacional, seja na atuação, seja se inscrevendo em um reality show, seja você fazendo uma série, seja você trabalhando como modelo, você vai precisar do inglês. Então, fica aí a dica de você estudar inglês, você buscar por esse conhecimento e essa prática, porque em um casting, numa relação com cliente, numa avaliação, o inglês vai ser fundamental para essa comunicação e para esse desenvolvimento de carreira com resultados promissores. Muitas pessoas que têm perfil para mercado internacional me perguntam, Fabiano, é uma carreira nacional ou investir numa carreira internacional? Eu, como booker e como profissional do mercado, eu posso dizer que quando o talento tem a possibilidade de mercado internacional, devemos sempre focar no mercado internacional e ter como prioridade essa possibilidade. Por quê? Ser um modelo internacional dá uma grande experiência, uma grande bagagem de vida, principalmente em aprender a viver em uma outra cultura, em um país diferente, uma língua diferente, uma experiência de vida, de você poder experimentar uma profissão que você tanto gosta e indo ao ponto mais alto que você pode chegar, a possibilidade mais alta. Então, sempre arriscamos na maior possibilidade, porque se essa possibilidade vir a não corresponder às suas expectativas, nós temos ainda uma possibilidade de mercado brasileiro e para isso não vai existir uma idade que vai interferir na sua aprovação ou não de mercado internacional. Então, eu acho que quando existe essa possibilidade, sempre arriscamos na possibilidade maior que seria da carreira internacional. Eu também percebo que muitas pessoas acabam não querendo desenvolver uma carreira internacional por medo, por insegurança, por medo de viajar, por medo de construir uma vida ou passar uma temporada fora do Brasil, longe da família, nunca sair de casa, não sei como seria na prática viver sozinho ou ser responsável pelos meus próprios atos e comportamentos e atitude. Então, muitas vezes as pessoas não é que elas não desejam construir o seu maior, mas existem muitas vezes limitações nessa escolha. Tem pessoas que não conseguem ficar longe de casa, tem pessoas que não conseguem se ver sozinhas, tem pessoas que não conseguem viver uma possibilidade, preferem perder uma oportunidade de futuro e de vida por medo daquela situação. Então, por isso que eu digo que hoje nesse processo de desenvolvimento, quando a gente pensa em construir uma carreira internacional, é importante que a sua escolha por essa agência mãe, quem vai te apresentar, quem vai te representar, seja alguém que também esteja preocupado em te preparar para essas situações. Há situações de escolhas, há situações do emocional, de tomar decisões certas na hora certa, de ter ali um amparo também para que possa você se manter com foco, se manter motivado no seu propósito, naquilo que você idealiza para a sua carreira, porque é difícil, muitas vezes, lidar com situações de mudanças, de escolhas, e um profissional da área que tenha conhecimento apropriado, que tenha experiência e uma bagagem, vai saber lidar com todas essas situações e auxiliar você em cada um dos processos e cada etapa da sua carreira. Então, para quem acha que é possível construir uma carreira sozinho, é possível eu gerenciar a minha carreira, me conectar com clientes sem ter um booker, sim, é possível. Existem práticas e técnicas que inclusive eu compartilho para você poder fazer esse trabalho, mas certamente vai faltar muitas vezes esse suporte de alguém que tem uma ampla experiência, que vai saber te aconselhar e escolher os melhores caminhos, as melhores oportunidades, de ensinar você a valorizar a sua imagem, o seu trabalho, o seu valor de mercado e sempre estar buscando por conexões, porque as conexões é o que faz você ter o relacionamento, as oportunidades, estar presente nos castings, nos processos seletivos e nas oportunidades que o mercado nos dá todos os dias. Quando é melhor eu começar a minha carreira internacional? Se eu sou um modelo comercial, quando é o melhor momento? Esse é um assunto que é muito importante você ter com o seu booker, você ter com a equipe que possa te dar essa oportunidade, ver a possibilidade, o melhor momento. Quando se tem esse interesse de ser um modelo internacional e você ainda está numa fase de pré-adolescência, existe um processo que nós chamamos de desenvolvimento de carreira, que é o momento do acompanhamento, que é o momento que o modelo está sendo acompanhado, orientado, está aprendendo a fotografar, está aprendendo a trabalhar suas expressões, está tendo orientação sobre as suas medidas, de manter o seu corpo em ordem, a sua pele, com cuidados que são necessários, ou seja, está sendo construído, está sendo lapidado um talento. Esse é o processo desenvolvimento. Hoje nós temos esse casting em desenvolvimento, que são modelos que estão sendo preparados para uma conexão internacional. Então, esse processo de desenvolvimento é importante, você tem que ter uma conversa com a agência, você tem que ter uma conversa com o seu booker, ver qual é o melhor momento, mas eu posso dizer que hoje quem faz parte dos nossos projetos a gente está sempre muito atento. Quando a gente vê o resultado positivo, a gente vê que o talento tem essa possibilidade, nós começamos esse desenvolvimento. Então, os talentos estão sempre em avaliação, eles estão sempre sendo observados e dessa forma eu vou também observando o talento que pode entrar nesse desenvolvimento, que pode entrar nessa preparação, que tem essa possibilidade internacional. Então, nós sempre vamos ter essa conexão para quem busca por esse mercado. E as possibilidades, é claro, que sempre melhor adequar de acordo com o perfil daquele talento. Muitos alunos que chegaram na minha vida, chegaram procurando pelo curso ou chegaram para ter uma orientação profissional, chegaram até o meu trabalho por uma necessidade de ser menos tímido ou por superar uma dificuldade que tinha em gravar um vídeo ou para fazer melhor um texto ou para ter uma melhor comunicação ou eram pessoas que simplesmente queriam ter uma oportunidade de fazer uma publicidade, um comercial, é fazer um trabalho. Muitas pessoas têm um gosto e gostam dessa profissão, então procuram por uma oportunidade. Mas, às vezes, elas são surpreendidas, elas acabam gostando tanto do que elas vão em busca desenvolver, acabam desenvolvendo várias habilidades artísticas, seja para atuação, para fotografia, e assim se nasce as oportunidades de se tornar um modelo internacional. Eu tive muitos alunos, muitos alunos, que eu pude perceber o talento, que eu pude ver que existia possibilidade e fazer essa conexão internacional, fazendo aí, então, a possibilidade de construir uma carreira internacional. Um dos alunos que me marca muito isso, é o Gabi Noal. Gabriel Noal chegou muito jovem, aos 15 anos, em um curso buscando ali uma oportunidade de ser modelo e logo no início já se viu todas as possibilidades que ele tinha de se tornar um modelo internacional. então é um menino que trabalhou em vários mercados por mais de 10 anos e ali todas as características foram percebidas durante as aulas, durante os cursos. Tivemos muitos alunos também que demonstraram suas afinidades com as câmeras e assim existiam as possibilidades com a conexão com a televisão e também as possibilidades além de televisão com o mercado de audiovisual internacional, com o mercado de publicidade na Tailândia, nos mercados como Tóquio, em mercados como CEU, em Singapura e realmente essas conexões sempre foram muito positivas. Então hoje eu posso dizer que muitos alunos a gente pôde desenvolver e quando percebíamos que existia essa possibilidade de internacional abríamos essa oportunidade de conhecer esse mercado, conhecer novas possibilidades e certamente introduzir ele naquilo que era tão desconhecido, naquele momento muito distante. Talvez você que está me ouvindo pela primeira vez possa achar tudo isso de uma certa forma muito rápido, mas são processos. Quem trabalha com isso tem de uma certa forma um olhar clínico. Nós olhamos para um talento e já enxergamos as possibilidades de acordo com o perfil, com a estatura, com o biotipo, as tendências que o mercado busca e o nosso trabalho ele é muito mais do que um recrutamento. Ele busca por talentos que possam ser desenvolvidos e esses talentos desenvolvendo suas habilidades possam buscar por uma conexão de fama e sucesso. O que é uma conexão de fama e sucesso? É você não perder tempo se conectando com pessoas que possam te dar possibilidades de chegar a um casting, de chegar a um trabalho, de chegar a uma representação, de encontrar um bom empresário, alguém que vai fazer você não perder tempo e ter resultados. Eu acredito que essa decisão de ser um modelo internacional ou não é uma decisão muito pessoal. É um momento que você tem que pensar quais seriam os seus propósitos, quais seriam os seus objetivos na sua carreira. Você quer trabalhar com mercado comercial no Brasil? Você quer fazer só publicidades? E você quer além dessa publicidade construir uma carreira dentro de território nacional? Você quer buscar mercados fora? Você quer ser reconhecido? E essa decisão é muito pessoal. Saber como você lida com as suas escolhas, o que você realmente gostaria de ter para a sua vida. Não adianta você simplesmente idealizar uma carreira internacional, mas não é o que você gostaria de repente para a sua vida. Isso é uma oportunidade porque dizem que você tem perfil. Então, eu acredito que tem que ser um conjunto. Você tem que querer isso e você precisa também ao mesmo tempo saber ali o que é necessário para esse mercado. Seja medidas que são necessárias, o padrão. E essa conversa você tem que ter com o seu booker, você tem que ter com a sua equipe e certamente nunca é tarde. Eu vejo muitas meninas às vezes com 22, 25 anos, 27 anos que muitas vezes acham que essa oportunidade possa não existir mais. E eu volto aqui a citar um outro exemplo de uma modelo que eu fiquei muitos anos insistindo para trazer para o mercado internacional que foi a Vanessa Pras que é uma menina que praticamente ingressou e voltou à carreira aos 27 anos quando fez uma grande campanha no Brasil e logo depois disso existiu a conexão de mercado internacional fazendo disso em mercados no México, no Chile e conseguindo trabalhar com a publicidade mesmo depois dos 30 anos. Então existem as possibilidades de mercado, existem as conexões, existem muitos talentos que trabalham tanto como modelo como ator ou atriz tanto em mercado nacional quanto internacional. Existem aquelas questões que nós devemos nos preocupar para quem busca essa carreira como dominar e falar outra língua, o estudo daquilo que você tanto busca. Você quer ser um modelo comercial internacional? então vai estudar vídeo, vai estudar interpretação, vai trabalhar a sua expressão. Se você quer trabalhar tanto com o modelo comercial fora, vai aprender a fazer muitas poses. Seja um modelo que consiga chegar diante a câmera e fazer uma sequência de poses, que consiga posar, que consiga ter criatividade, que você consiga ter naturalidade no que você está desenvolvendo. Então, não é somente conexão. Tem pessoas que acreditam que dar certo, ser modelo, ser um modelo internacional é uma questão de sorte. Não, é uma questão de você desenvolver e você se permitir a buscar o seu melhor e acreditar que tudo hoje na vida pode ser transformado, lapidado e eu sou uma prova como profissional que todos os modelos que hoje estão no mercado internacional que tenham sido lançados ou descobertos ou preparados por mim e pela minha equipe são modelos muito diferentes da forma que chegaram. São pessoas que foram preparados, que foram acompanhados, que tiveram a sua imagem adaptada. Nós fizemos um estudo de qual seria a melhor imagem, o melhor cabelo, o melhor visual, quais seriam as características que poderiam sobressair em cada talento. Então, realmente um processo de desenvolvimento, acompanhamento e ter uma agência mãe para quem busca uma carreira como modelo comercial é fundamental para você estar bem orientado em um lugar seguro, colocando a sua segurança em prioridade e não perder tempo. Eu acredito que não existe nada pior do que você não se permitir quando existe a possibilidade. Eu já descobri muitos e muitos modelos que tinham grandes possibilidades de ingressar numa carreira internacional e justamente por essa questão de medo, de insegurança, de falta de apoio, não se permitir a desenvolver. Eu acredito que as oportunidades quando batem na nossa porta elas devem ser agarradas e devemos dar o nosso melhor para atingir os nossos resultados. Eu acredito que muitas vezes buscamos tanto por oportunidade e quando temos as oportunidades deixamos elas passar. Acreditamos que as oportunidades vão bater na nossa porta por diversas vezes e por muitos e muitos anos quando muitas das oportunidades batem na nossa porta uma única vez. Talvez o medo de errar diante de uma oportunidade seja natural ao ser humano, mas talvez como aprendizado eu posso dizer a vocês que se você fizer de cada oportunidade, independente de você pensar se vai dar certo ou não. Fazer da oportunidade algo que possa te dar experiência tenha certeza que essas muitas oportunidades e essas muitas experiências vão construir a sua história e desenhar o seu futuro. Permita a ter experiências a descobrir aquilo que você gosta aquilo que te faz bem aquilo que te dá alegria e que você sabe que você tem potencial e capacidade para fazer. Para você que almeja uma carreira internacional vale você buscar por informação, saber como as coisas funcionam e estar conectado aqui comigo porque em breve eu vou abrir um processo seletivo para aqueles que buscam por uma carreira internacional e se você almeja por esse momento e ser descoberto é o momento de você ficar conectado sempre aqui comigo. Hoje eu vou ficando por aqui. Eu quero antes de qualquer coisa pedir para você se inscrever aqui no canal e se você ainda não ativou as notificações ativa as notificações para toda vez que eu postar um vídeo você receber um aviso e deixe também o seu like assim o YouTube vai considerar esse conteúdo relevante e vai mostrar para mais pessoas que precisam saber desse assunto. Muito obrigado e até a próxima!